Obrigado. 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 Mend puisse, se a cite. Do small. mas é um só mais um 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 e um 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 é eu 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 Lecla noia. Posso se diga. Então, mano, estamos soando. Estamos soando. Mareng o mesmo. Fue noia, Alan. Noia, Alan. Noia. Não vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá também. A gente vai colocar um pouco para o piso de um pouco, mas você pode colocar um pouco gostoso. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. Vamos lá, vamos lá. Hum, pede. Caminho, caramba, pede. a 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